Oi pessoal, tudo bem? E olha que lindas que elas estão! E aí, estão prontas as meninas? Sim! Conta aí, onde que a gente tá indo? Vou gravar um clipe com a Maria Clara! A gente vai, as meninas vão participar, né? Enfim, lá do clipe da Maria Clara, da MC Divertida. E nós estamos prontos indo pra lá. Já estão maquiadas, pediram maquiagem especial e tudo. Mostra aí, meninas! Olha que lindas! Fecha o olho lá, ó! Olha que maravilhosa! Deixa eu ver, Helena, fecha o olhinho. Que lindas! Partiu o carro? Partiu! Chegamos! Ih, tão animadas, tão ansiosas. Vamos lá! Cadê? Cadê a Maria? Tudo bem? Cadê? Olha lá! Vamos achar! Cadê? Tá lá! Olha quem chegou! Fala oi! Tudo bem? Que linda! O Gabriel não tá associável hoje. É porque ele viu uma bola. Dá um abraço na amiga! Que linda! Tudo bem? Joga, Gabriel! Joga, Gabriel! Vai, o Júlio vai jogar o Gabriel com a bola e tudo. Vai, neném, joga! Vai, neném, joga! Assim, tá? Joga! Vai, joga! Vai, três e a pé! Isso, vai! Um, dois, três e... Uhul! Sem saber, elas vieram todas combinantes. Olha só! Que lindas! A gente achou uma escorrega! Meu Deus, tem uma escorrega! Olha lá! Tem que subir lá pra descer na escorrega. Vocês conseguem? Sim! Vai, quer na escorrega, neném? Tem que ir aqui! É, vai ter que ir lá, ó! Só que tem que dar a volta pra subir. Lá, ó! Sobe por lá! Vem cá, vem cá, vem cá! Aqui, ó! Aqui, Helena! Vem! Vem, Gabriel! Corre! Corre, neném! Corre, neném! Vai, vem! Tchau! 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 Será que vocês vão conseguir dar toda essa volta aqui com ele? É, não! Tem que ir embaixo dele e eu subir. Mas ele tá bem maior, Laura! Ah, ele já consegue mais ou menos sozinho, você viu? Vai lá, o papai, ó! Vai, neném! Ele tá indo, Júlio! Vai, Gabriel! Vai, neném! Tá indo, Júlio! Foi! Foi! Deixa ele vir, Júlio! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí, mãe! Olha aí! Uhul! Parabéns! Detalhe com a bolinha do pebolinho na mão, Júlio! A Laura chamando ele pra lá, olha aí, ó! Aham, tá bom! Cadê? Oi! A Laura foi pra lá, já! Vai lá no outro! Chama ele lá no outro, Helena! Não tenho! Olha lá, enquanto isso, eles estão ensaiando aqui a dança! Não acredito! Não acredito! Ele vai! Vocês vão também? Vai junto com ele, vai! Eu acho que eu não posso! Será que você não pode? Elas podem ir? Não, elas são muito grandes! Ai, vocês são grandes! Ah, carinha de luzinho! Tchau, nenê! Tchau, bebê! Dá tchau! Que lindo! Olha aqui, papai! Olha só! Quem tá aproveitando? Quem tá mais aproveitando na vida? A cara dele! Chegou o momento delas! Vai lá, mana, vai também! Não quer? Olha lá! Vai vocês pra ele ver como é que é! Vai aqui então, Helena! Olha lá! Esse não gira alto, neném! Olha lá, ó! Tchau! Dá tchau pras manos! Tchau! Tchau! Dá tchau! Manda um beijo! Tchau! Tchau! Quer ir nesse? Quer ir nesse? Quer? Ele ficou com medo, Laura e Helena! Ficou com medo! Quer ir lá nesse? Quer? Quer ir lá nesse? Quer ir lá nesse? Quer ir lá nesse? Quer? Quer! Ah, lá, ó! A titia põe você, amor! Senta aqui, ó, Gabriel! Isso! Tchau, neném! Tchau! Esse é bom, né, neném? Olha, no fundo tem um spoiler da música, hein? Ah! E aí meninas, nós estamos aqui prestando atenção para vir para dançar, né? Será que a gente vai conseguir decorar o patinho? Eu já decorei uma parte! Já decora uma parte? Vamos ver na hora que começar! Só quero ver se a mãe vai decorar na hora que tiver que dançar junto, né? Porque hoje em dia a mãe não basta ser mãe, tem que participar, né? E aí, qual que é a Laura? Você vai dançar também, neném? Você vai dançar também, neném? Ah, que linda! E aí? Ah, lá! Eu vou dançar também, ó! Ah, lá! Eu vou dançar mesmo! Ah, lá! Eu vou dançar também! Ah! Então eu vou dançar também! Ah, que linda! De um monte de frente para a outra. Lado. Flode! Que linda! Já decoraram! E aí, preparados? Jéssica, tá suando. Não tá fazendo nada. Como assim, tá suando? Por que tá suando? Por que suando à toa? Poxa vida! Maria Clara tá suando também, será? E a Laura Helena? Nem deu ainda pra suar. Cadê o papai? Meu Deus, o Júlio tá dentro da piscina de bolinhas apenas. Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Olha lá! Que brise! Mentira, ele cai. Um, dois, três e... Pai, deixa ele cair, deixa ele cair. Menina, pode? Pode deixar. Fica lá do lado do botão, você já aperta. Vai, ó. Espera aí. Um, dois... Aperta o botão lá pra ele, Júlio. Meu Deus. Um. Fica lá pra apertar. O Gabriel é a coragem pessoa, né, Laura? Quem acompanhou o vídeo aí do Gabriel na piscina? A mamãe achando que o Gabriel não ia nem querer molhar o pé Gabriel na piscina. Tipo ali na bolinha. Bem doido. Eu não. O que que é pra falar? Ei, tem alguém aqui? Vamos lá, Mariana. A gente vai fazer a cena de palco, que aí as crianças que quiserem, vão participar. Vocês querem participar? Quer? Vocês vão lá no palco? Será? O Gabriel, enquanto isso, o Gabriel vai ficar se jogando na bolinha mesmo. Ele não! Ele não! Vai! Ah, papai, você tá na frente. Aê! Meu Deus, ele tá fazendo o que aqui? Tá igual o monge assistindo. Laurinha! Laurinha! Vai, Lau! Apes da Laura! Apes da Laura! Vai, Laurinha! Vai cair! Uh! Uh! Júlio, você tava com mais medo que ele. Pegoçou, neném. Pegoçou. Uh! Pegoçou. Ah! Olha o ensaio. Mentira! Vai, neném! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Olha lá, agora a professora vai ensinar os facins. Eu vou deixar a professora, nós vamos sair do peça direita. Tá? Pegoçou, passe. Pegoçou, passe. Calma, vai chegar ao pão. Pegoçou. Pegoçou na frente, pode? E um, e dois, e três e quatro. Um, dois, três e quatro. E o que a gente faz? Tudo bem? Um, quatro almas no próximo a música. A gente vai fazer também bonito. Bem-meida! Vamos lá! Vamos lá! Olha o al��inho! Vai de lá a vez. Vai de lá a vez. Vamos lá. Tô tentando vai ser mais uma dancinha pra você. Quando é na cama joga de lado, explode, fico pôr do sacode. Essa dancinha vai dar a auti. Tinha joga de lado, explode no outro sacode. Essa dancinha vai te atacar Joga de um lado, esconde o outro sacado Essa dancinha vai te atacar De um lado, esconde o outro sacado Essa dancinha vai te atacar Agora sim, Helena! Olha lá! Esse aí é pra provar qualquer labirintite da vida Segura, Helena! Tá legal, Helena? Tá legal, Helena? A Helena nem responde! Você quer ir também, Laura? Quer ir? Peraí, vai ter mais uma integrante aí A Laura tava se fazendo de difícil, né, Laura? Quem te conhece que te compre Mão pra cima! Enquanto isso, Gabriel tocando terror Laura, e o sapato? Põe o sapato no pé lá Olha lá Vem, Gabriel! Vem, desce! Vem escorregar aqui com a mamãe! Vem no colher! Olha lá, olha lá! Vem, neném! Uhul! Parabéns! Agora não pode mais subir! Agora não pode mais subir! Júlio! Júlio! É bom! Olha lá! Olha lá! Agora as crianças vão fazer aqui no palco E aí, Laura e Helena? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Hoje vou fazer A melhor que eu vim Com a amizinha Já se acertou O pensamento E aí, Laura e a minha mãe Eu não tenho o tempo Com o cerninho E a ser pintinha E aí, eu me perguntei Eu quero lá! Vem, se dar uma dancinha pra vocês Quando a minha mãe A calma vai de lá Escolhe o outro Alegria! 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 Sorriso! Peste lugar, a voz abraça, Essa dançinha vai parar no chique, vai jogar de lado, esforço, o oto é só. Essa dançinha vai parar no chique, vai jogar de lado, esforço, o oto é só. Show de braço agora Olha o papai arravaram Arravaram Carino A becou pro Martin Who Ta pronto Estão prontos? Quero ver a sensação, hein? Atenção Atenção Pode soltar o som? Pode Quero ver a felicidade, hein? Soltou o som E aí, galerinha Hoje vou fazer Aquele ao vivozinho Pra gente se beijar Atenção Fez a mente Meu cabelo Comecei Minha dancinha Que eu amei Preparado Ensinar uma dancinha Pra vocês Poupa, ela só Joga de lado Explode O outro Sacode Essa dancinha Vai parar Tinha Joga de lado Explode O outro Sacode Essa dancinha Vai parar Tinha Joga de lado Descone A gente O outro Sacode Gabriel Enquanto isso Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Corre a 200 por hora Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Júlio Ai meu Deus Papai Foge Foge Tem alguém Que tá se divertindo Aqui Vem pra cá Papai Vem pra cá Vem pra cá Olá Gabriel Você quer ir naquele Não Não Você quer ir nesse Ou não Vai lá dançar Gabriel Você quer dançar Com as meninas Vai lá dançar Não Vai Gabriel Um, dois, três E já Eu acho que a pessoa Que mais aproveitou Essa gravação Foi o Gabriel Aê Que lindo Aê Que lindos! Pode fazer assim, ó. Ah, que linda! Uhul! Olha aqui. Dá tchau. Tchau. Quem amou vir aqui hoje gravar um clipe junto. Foi muito legal, né? E aí, logo, logo vai ter o nosso, né? Ah, segredo, segredo, segredo. Estão ensaiadas? Sim? Vai, Laurinha Helena! Bora! Aqui, é pro tio! Vai, Helena! E aí, eu vou te dar pra você. 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 E aí, eu vou te dar pra você.